Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te beijar E depois namorar Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada E depois da hora, o que é só que hoje vai rolar Carta me liga, mas tá até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Carta me liga, mas tá até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me morra, eu quero te pegar E depois da hora, o que é só que hoje vai rolar